E morreu ontem, aos 93 anos, em Teresina, o médico Alcenor Almeida, um dos fundadores do Hospital São Marcos. Ele estava internado desde a semana passada. O velório acontece na Câmara de Vereadores de Teresina a partir das 10 horas da manhã. E o enterro será amanhã. Alcenor Almeida se formou em Medicina em 1952 pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Após a graduação, o médico começou a atuar no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. Em nota de pesar, a Associação Piauiense de Combate ao Câncer lamentou a morte de Alcenor, que foi presidente da associação. Ele também foi diretor do Hospital São Marcos por 55 anos.